E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos continuando o estudo da obra Agenda Cristã, que dá a autoria de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos vendo esse capítulo em favor de você mesmo. No período em que a gente tem trabalhado tanto a questão da autoestima, a questão do autorrespeito, é sempre bom nós pensarmos em favor de quem ele está trabalhando. Porque é interessante, muitas vezes nós abraçamos causas. E aí lutamos pela causa, está certo? Sim. Mas aí a causa é em favor de quê? Ou em favor de quem? Quais são os benefícios que eu estou tirando daquela causa? Eu não estou, companheiros, falando na questão da barganha, não. Eu estou falando na questão da análise e do aproveitamento. Porque muitas vezes a gente entra num moto contínua, uma rodavisa. E eu produzo isso, produzo aquilo, produzo aquilo outro. E o tempo todo, mas eu não paro para pensar e até para agradecer dos benefícios daquele movimento. Muitas vezes o movimento é mecânico, não é consciente. Eu preencho o tempo, o meu tempo, mas eu não preencho a minha alma, eu não me preencho. Então é essa observação que a gente precisa ter no nosso dia a dia, já que somos seres racionais. Racionais. Então a gente precisa raciocinar até para observarmos e até para não acharmos que estamos carregando o mundo nas costas, que ninguém faz nada, é só a gente que faz. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Será que só enxergam a mim mesma? E aí eu saio da reclamação para a valorização. E a valorização, com certeza, vai nos proporcionar momentos de alegria, de paz, de equilíbrio. Tudo isso que como filho de Deus, como herdeiros do Pai, nós temos direito. E que faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso processo de crescimento e de aprimoramento. Então André Luiz fala assim. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não entente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. E aí a gente volta àquela questão do ponto de vista. Porque eu quero ser útil, todos nós queremos ser úteis. Mas nem sempre o nosso movimento será agradável a todas as pessoas. E que eu entenda isto como algo natural. Que eu entenda isto como fazendo parte da vida. E que eu entenda também o trabalho como uma necessidade. E temos no capítulo terceiro de O Livro dos Espíritos, quando fala da lei moral, falando do trabalho. E na 674, que é uma questão que está atrelata ao item necessidade do trabalho, Kardec pergunta. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem. O trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo, constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ela aumenta as suas necessidades e seus gozos. Então, eu já posso começar a pensar assim. Quando eu sou útil, eu não estou fazendo um favor a ninguém. Olha só. Eu estou atendendo a uma necessidade da natureza. Da natureza e da minha natureza humana. Então, quando eu trabalho, quando eu estou sendo útil, eu estou atendendo a uma necessidade pessoal. Isto já leva a desfocarmos um tanto acerca da reação do outro à minha utilidade. Na verdade, primeiro eu estou atendendo a mim mesma. Essa é a lei de Deus que está na consciência. E aí, Kardec pergunta na 675, 675. Só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? E os Espíritos falam. Não. O Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, é lei de Deus. É lei da natureza. Então, ser útil em qualquer lugar é atender essa lei de Deus, essa necessidade que meu próprio corpo vai exigir. Vai exigir. Na 676, 676, Kardec pergunta. Por que o trabalho é imposto ao homem? Porque nós temos assim muitas anedotas sobre o trabalho, né? Ah, se eu soubesse quem inventou o trabalho, reticências. E o trabalho é olhado, às vezes, como uma forma de castigo, como algo ruim. E os Espíritos colocam. O trabalho é imposto ao homem porque é uma consequência da sua natureza corporal. Uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Vamos olhar, expiação não é sinônimo de punição. Já falamos determinadas vezes, muitas vezes, acerca desta palavra. É o radical pi que quer dizer pus. Ex é movimento para fora. Ação. Então, expiação é o movimento de colocar o pus para fora. E o que é o pus? É aquela sinalização de uma infecção. Há algo que não está funcionando bem. E aí, o leocóstico ou glóbulos brancos se reúnem ali. Então, na verdade, o trabalho é uma forma de eu colocar para fora o que não está funcionando bem. Para quê? Para eu ficar curado. Para eu ficar curado. Para eu ficar melhor. Para eu ficar saudável. Então, e eu posso trabalhar para tirar isso. Uma das situações que a gente já tem que colocar para fora é a acomodação. É a preguiça. É o pessimismo. Sabe aquela ideia que nada dá certo? Nada vale a pena? Então, através do trabalho, a gente vai trabalhar essa... Desculpe a redundância. A gente vai acionar essas plataformas que são inibidoras do nosso progresso. Que fazem a gente não acreditar nem em nós mesmos, nem em Deus. Nem na lei da vida. Que leva a gente ao desânimo. E desanimar é perder... É perder a alma, entre aspas. E aí tem a palavra que contrapõe a isso, que é entusiasmo. E uma das traduções de entusiasmo, do vernáculo, entusiasmo, é Deus dentro. Então, quando eu trabalho, eu posso começar a ficar entusiasmado. Já vimos aquela situação em que eu tenho uma tarefa para fazer e está quase pronta. E quanto mais eu estou me aproximando, mais animada eu fico. Mesmo cansada, mas falta pouquinho. Eu vou acabar de fazer isso. E aí dá uma energia, dá um vigor, dá uma alegria. Olha a alegria de viver. Que vai contrapondo aquela ideia que eu tenho que ficar sentado no sofá sem fazer nada. Vai contrapondo a isso. Então, quando eu vou trabalhando, eu vou jogando para fora. Jogando fora a preguiça, a desconfiança. Aumentando a minha autoestima. Enquanto as situações eu falo, eu não sou capaz. E quando eu começo a trabalhar, eu vou acionando essas potências da alma. Que coisa boa, não é? Então, eu aperfeiçoo também a minha inteligência. Porque muitas vezes eu não consigo fazer, não tenho mais a força física. O meu corpo não permite que eu faça grandes movimentos na área física. Mas a minha inteligência, não. Então, eu posso aperfeiçoar a inteligência. E a gente vê muitas coisas. Eu estou lembrando? É uma experiência nossa. Da tia Diva. A tia Diva é aquela tia que desencarnou, que era mais nova, que a tirene. A tirene 96 era amputada. E a tia Diva 83, assim, perfeitamente. As duas boas com a cabecinha bem ativa. E aí, eu lembro que a tia Diva, ela fez um mecanismo, como se fosse um bastão. Mas num alumínio, assim, bem leve, bem leve e curvado. Quase como uma bengala de um lado. Para quê? Para determinadas situações. Que a tirene quisesse apanhar. Mesmo ficando em pé, sobre uma perna só, ela tivesse acesso. Olha que interessante. E aí, a tirene criou o quê? Uma bolsinha, tinha uma determinada bolsa, em que ela colocava aquilo que ela tinha. Ela estava apanhando, às vezes, um documento para organizar, alguma coisa assim. Então, olha só. Naquele momento, uma impossibilidade física. Ela não podia subir escadas. Mas olha a inteligência sendo desenvolvida para ter acesso a alguma coisa. Então, o trabalho é isso, gente. É essa força da inteligência. E aí, os Espíritos continuam. É por isso que o homem deve o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar, o seu trabalho e a sua atividade. Aquele que é extremamente fraco do corpo, Deus deu a inteligência como compensação. Porém, é sempre um trabalho. Então, o trabalho intelectual é trabalho também. Naquele momento em que eu paro para fazer uma oração, é trabalho também. Naquele momento em que eu desejo algo bom para alguém, é trabalho também. Então, essa ocupação útil, toda ocupação útil, é trabalho. E aí, se é trabalho e faz bem para mim, eu vou entender que o outro não se agrade da minha atuação. Porque, muitas vezes, foi o melhor que eu podia, mas não estava dentro da expectativa. Aquela pessoa faria melhor, faria em menos tempo, faria com mais beleza. E uma série de outras questões que poderiam estar envolvidas neste a movimentação do outro. E aí, ele não vai agradar. Desde olhar com um olhar, assim, de suas lágrimas, um olhar esquisito, até me chamar a atenção. Tudo isso pode acontecer. Mas aí, eu vou pensar assim, Jesus conseguiu agradar a todos? E que fique na nossa cabeça, no nosso sentimento, aquela ideia que eu fiz o melhor. A gratidão por eu ter oportunidade de fazer. E isso é interessantíssimo na nossa vida. E ele continua, defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Por quê, gente? Estamos num estado de imperfeição ainda. Então, é muito fácil a gente errar. O erro é consequência do aprendizado. É natural quem está aprendendo a cometer erros. E aí, eu vou ver se, às vezes, até aquele erro que eu estou criticando no outro, eu também não faço. E aí, como é que é a correção? Sem violência e sem ódio? Em relação ao outro, mas também em relação a mim mesma. Eu ter uma certa serenidade na correção. Porque, muitas vezes, a gente fica tão revoltado com a nossa falha, com o nosso erro, que a gente acaba sendo violento com a gente, até adoecendo. Quantas vezes a gente adoece? Em função de não termos a paciência, de não termos uma metodologia para a correção nossa, de entendermos que há um tempo, de entendermos que temos a dificuldade e que ela vai sendo corrigida com os instrumentos que Deus vai me dando, que a vida vai me dando. E eu até procurar esses instrumentos. E continua a outra questão. Se a perfidia cruzar o seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente. E logo após, transforme-a em material digno da vida. E aí, vamos ver no dicionário o que é perfidia. Falsidade, deslealdade, desserviço, falseta. Então, é isto que é o significado no dicionário. E na nossa vida, nós não encontramos assim deslealdade mesmo? A gente encontra isso, mentiras, falsidades. Isso é mais ou menos comum. Eu não vou falar que é normal, porque não é dentro da lei de Deus. Mas é comum na nossa vida. Então, ela fala aqui, recuse-lhe a honra da indignação. É aquela situação que a gente, às vezes, dá ao mal um peso que vai pesar na economia da nossa alma. Vai atrapalhar a nossa saúde. Vai atrapalhar a nossa sintonia com o melhor. Então, ele fala, se a perfidia, se a falsidade vier no nosso caminho, a gente examina com sorriso silencioso, estuda o processo. Como é que surgiu aquilo? Será que eu confiei em mãos que não mereciam a confiança? Determinadas questões da minha vida, determinadas situações íntimas, sem examinar aquela criatura, abrindo, às vezes, meu coração, abrindo interesses sérios, irmãos, que não têm a maturidade para trabalhar com aquela questão? E aí ele fala, estuda o processo calmamente e transforme o material digno da vida. O que é isso? Experiência. Às vezes, e na maioria das vidas, eu não preciso nem me transformar. Aliás, eu não preciso me transformar em inimigo. Mas eu posso começar a ter cautelas. Eu posso ter cautelas. E com o fulano, eu não posso conversar certos assuntos confidenciais, que é saco sem fundo. É uma pessoa boa, é uma pessoa trabalhadeira, tudo isso. Mas se a gente falar, a gente sabe que daqui a pouco vai ser divulgado por todo mundo. Então, eu vou ter cuidado com o fulano. Ih, fulano, eu não posso acreditar muito quando eu empresto alguma coisa e que ele vai me devolver tudo isso, porque com certeza ele conta uma história e ele imagina que vai acontecer alguma coisa mágica para ele honrar aquele compromisso, mas no fundo ele não honra. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou emprestar a ele aquilo que eu puder doar, que eu sei que não vai ter volta. Então, é esse aprendizado, esse material digno da vida, é esse grande aprendizado nos relacionamentos. Muitas vezes, até nos relacionamentos dentro da própria família. A gente tem que aprender dar o que a quem e esperar o que de quem. E até saber que muitas vezes aquela minha expectativa não vai ser cumprida, como também em relação a mim mesma, eu não cumpro muitas expectativas. Muitas expectativas eu não cumpro. Será que a gente teria coragem de, nesse momento, perguntar aos espíritos que programaram a nossa encarnação, falar assim, ó, está tudo bem, hein? E levantar o dedinho e o polegar. Eu tenho cumprido tudinho. A gente não quer nem saber, né? Porque no fundo, na nossa consciência, a gente sabe que tem algumas falhas. Com certeza tem algumas falhas. E aí, continua André Luiz a falar. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Então, o invejoso... Às vezes a gente briga, mas a gente só tem inveja. Mas, na verdade, ele tem inveja de quê? E aí ele fala que a homenagem ao mérito. Porque essa criatura, no fundo, está vendo alguma coisa em nós que ela acha notável, porque ninguém vai invejar uma coisa ruim. Ninguém vai invejar a miséria. Mas alguém pode invejar a forma como aquele espírito, aquela criatura, passa pela dificuldade. Na hora que a criatura inveja, a forma como aquela criatura passa pela dificuldade, eu não sei como é que fulano aguenta. Eu, hein? Na verdade, ele está homenageando essa criatura. Ele está vendo um atributo moral. Ele está vendo uma conquista que, muitas vezes, quem está passando não observa. Só que, naquele momento, ao invés daquilo ser incentivo para que ele busque a fórmula e consiga, muitas vezes cai no campo da crítica maledicente, cai no campo, às vezes, até do sorriso e, às vezes, até do humorismo, do sarcasmo. Mas, na verdade, é sinal que a criatura conseguiu. Então, gente, vamos, assim, não ter para com invejoso aquele sentimento de animosidade. Vamos perceber que ele viu alguma coisa em nós. E aí, esse amparo fraternalmente, quem sabe, eu posso me aproximar dessa pessoa e ajudá-la a conquistar aquilo que ela acha que é inconquistável. Quem sabe, a gente pode chegar perto e fazer isso. E, dali, ganhar um irmão, um amigo, um sócio dentro do projeto evolutivo. É isso, gente. É conquistar, é grandear esses amigos. E tem até o ditubinho, grandear e amigo, quais das obras da iniquidade. Na verdade, o despeito, a inveja, é alguma coisa iníqua, né? É alguma coisa fora da lei de Deus. Mas, quem sabe, a partir de um gesto deste, a gente pode apresentar outra face, a outra oportunidade. Observar que não é tão difícil assim. E, a partir daí, haver uma grande mudança no panorama reencarnatório nosso e daquele companheiro, né? Então, ele fala, né? Quando a criatura é invejosa, na verdade, a atormenta se sofre. Porque, muitas vezes, e na maioria das vezes, se ela é inveja, ela não olha a ela mesma. Ela olha só o outro. O outro é que passa a ser o foco da sua vida. E nós reencarnamos para quê? Para cuidarmos de nós. Para nos percebermos como filhos de Deus. Para trabalharmos e nos movimentarmos de acordo com o título dessa lição. Em favor de você mesmo. Em favor de nós mesmos. Então, vamos começar a observar. Muitas vezes, até esse companheiro invejoso, ele está vendo em nós um talento que, até agora, eu não observei. E aí, quantas vezes, observando aquele talento, eu estarei passadas mais largas, mais generosas, mais amorosas, mais pacificadoras. Não é? E ele continua. Habitua-se, habitua-se, desculpe, à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vem das reencarnações inferiores. E aqui, isso é uma serenidade. e eu sempre lembro e sempre vou falar isso. Luzia Matias, nossa querida Luzia Matias, numa das reuniões do Leão Deni, em que ela falava sobre o Leão Deni, num sábado, há muitos anos, ela teve uma expressão que eu jamais esqueci. Ela falou assim, o homem que tiver confiança em Deus guardará absoluta serenidade. E eu lembro que aquilo mexeu muito comigo, eu falo assim, então não tenho, porque eu sou ansiosa. Mas aí, a partir desse momento, eu comecei a entender que a confiança em Deus é a base para a gente ter paz. E é a hora que a gente tem que procurar o Evangelho, ver como é que Jesus nos apresenta a Deus. Como é, e através até da biografia, de relatos, que a gente tem da vida real, como é que as criaturas se aproximam desta ideia de Deus. E, a partir desse movimento, elas têm fortaleza. E aí, ele dá duas situações, né? É, a serenidade, quer dizer, que é essa confiança em Deus, que é saber que a nossa vida tem um propósito. E a fortaleza, que é saber também que Deus não coloca, não colocará sobre os meus ombros algo que eu não dê conta. Então, eu tenho que começar a me fortalecer. E lembramos de Paulo quando ele diz, sede, fortalecidos no Senhor. Eu posso me fortalecer através da alimentação? Posso. Tomando uma vitamina? Posso. Na atividade física? Sim. Mas se eu não trabalhar esta fortaleza moral, e na verdade, eu, espírito, a gente repete bem isso, estou vivendo uma experiência material, ou a alimentação é transitória, a vitamina é transitória, a atividade física é transitória, e eu poderei estar saradíssima com o meu corpo, com as taxas, tudo certinho, mas poderei estar desanimado, poderei estar pensando, será que eu vou conseguir prosseguir? e é isto que André Luiz, é assim que André Luiz encerra este capítulo 4 da obra Agenda Cristã em favor de você mesmo. Habitue-se a serenidade e a fortaleza no ciclo das lutas humanas. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. queridos, para a frente e para o alto sempre. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.